E hoje o desafio vai ser contra o Marcelo Casagrande, apresentador do jornal SBT Interior 1ª edição. A prova é uma velha conhecida, a do Tato com os Pés. Flávio Zani, meu amigo, essa prova fez parte do domingo de muita gente, né? O Google lá participando, sempre levando ali as celebridades com o Tato. Eu vou falar o seguinte, você foi esperto nessa prova, porque eu não tenho muito Tato, meu Tato não é muito apurado, principalmente com os pés. Vendar os olhos não é uma coisa que eu gosto muito, porque eu fico muito apreensivo. Então essa expectativa dos olhos vendados na prova do Tato com os Pés pode me atrapalhar. Mas eu não vou deixar fácil pra você. Você está nervoso, Casagrande? Um pouco, a gente nunca sabe o que tem aqui. Não está enxergando absolutamente nada. Não está mesmo? Juro mesmo que não. Não está. Muito bem, Casagrande, põe seu pezinho aí. É macio. É macio? Quanto é que você está sentindo? É uma textura nem muito áspera, nem muito lisa. Mas tem vários, estou achando que era um só. Nossa, mas o que é isso? Eu posso ir chutando ou tem que falar direto? Não, você pensa e só dá uma resposta. Vale a primeira resposta. Pão de forma. Pão de forma? Se for, eu senti no momento que eu fiz assim, ó. Que coisa esfarelei. Eu vi que vem um negócio assim. Pão de forma. Pão de forma. Muito bem, pode olhar. Pão de forma. Segundo objeto para você. Meu Deus. Está nervoso? Muito. O que nos espera? O que te espera? É algo que gira, como se fosse uma bola. Não é essa a minha resposta, só estou dando dicas do que eu estou sentindo. Pode falar, à vontade. Você vai me segurar na cadeira para não perder o equilíbrio. Ele é bem firme. Firme. Você faz uma tesoura com os dedos. Como é que você... Como é que você abre? Você abre muito o dedo. Meu Deus, é um ET. Eu acho que pode ser uma espécie de bolinha, uma bolinha de tênis um pouco maior, enfim. Uma bolinha? Uma bola emborrachada. Nossa, nunca na minha vida... Beterraba! Poderia imaginar que eu estava com uma beterraba nos pés. Dois objetos e somente um acerto para Marcelo Casagrande. As coisas não estão indo muito bem para ele. Põe o pé aí e vamos ver se você adivinha. Pode colocar. Vamos lá. Cuidado que você machuca, hein? Cuidado. Ih, gente. Posso falar? Pode falar. Macarrão espaguete. Espaguete? É, do tipo espaguete. Número 1, 2, 3, 4, 5. Aí já não dá para saber, mas... Ah, ué, espera aí. Você acertou o macarrão. É isso mesmo? Boa! Macarrão! Muito bom! De três, acertei dois. Chegou o meu momento da vingança. Quem está em casa e está observando no detalhe... Por que vingança? Esse item. Porque você não foi bonzinho comigo ali na escolha da beterraba? Do que material que é essa peça? É uma peça também, assim, parece de plástico ou alguma coisa assim. Meu Deus! É lisa, áspera. É lisa, parece. Não sei se tem ponta. Cinco. Quatro. Olha, vou chutar uma coisa que não tem nada a ver, mas porque eu não tenho ideia do que seja. Manda ver. Eu não sei o que chutar. É um descanso de talher, sei lá, um descanso de concha. Essa é a sua resposta final. É, é, é. Nossa, passou nem perto. Pode abrir. Para você identificar, vira. Agora inverte para você ver. Ah, não tira. Nunca, nunca na vida adivinhar que é uma peça de dominó. E a minha estratégia se repete. Uma única peça para você identificar. Posso pôr o meu pezinho? Fique à vontade. Eu tenho que volto aqui. Esse tá fácil, vai, tá fácil. Não é minha resposta, mas parece aquelas cerdas de pente, sabe? Interessante esse caminho que você tá seguindo. Deve ser completamente errado, né? Isso aqui é um... Prendedor. De quê? Não deve ser prendedor de nada. Não deve ser prendedor de nada. Tem que ser de alguma coisa. Prendedor de... Você tá em 50% de acerto. Então, um prendedor, uma... Um prendedor de cabelo, uma piranha, não sei como é que chamam isso. Aqui, era esse movimento que eu tinha que fazer. Prendedor de cabelo. Tava fácil. Ah, mas é um prendedor. Isso aqui a gente... Vale ou não vale? Ah, vamos ser bonzinho com você? Vale. Pra dar emoção, vale? Prendedor. Prendedor. Esse tá muito, muito fácil. Esse dos três é o mais fácil. É liso, áspero... Tem um buraquinho no meio. Não come no dedo. Não come no dedo. Ah, um carretel, vai. Carretel do quê? Sempre tem o do quê? Ou pra quê? O cara é telpo. Eu não consigo identificar. Esse aqui é redondo, tem um buraquinho no meio. Um rolo de fita adesiva. Mas eu falei. Mas você não falou que era a sua resposta final? É verdade, Casagrande. Olha, eu falei que era um artigo de escritório. Quase lá. Na sua mesa, inclusive. Na minha mesa, inclusive. Não vai usar nunca mais. Passei o pé mesmo. Marcelo Casagrande, campeão da prova do tato. Confesso. Isso que eu achava que eu não tinha sensibilidade alguma. Mas sua tática foi melhor que a minha. Mas caralho era fácil. Mas sua tática foi melhor que a minha.